O Wagner Rodrigues é o nosso candidato a prefeito aí em Ribeirão Preto. Ele sabe muito bem a necessidade de investimentos constantes na educação, na saúde e na infraestrutura. Tudo para melhorar a qualidade de vida da população. Com o Wagner Rodrigues e o Fernando Tremura à frente da Prefeitura, Ribeirão Preto só tem a ganhar vote 65, vote Wagner Rodrigues e vote Fernando Tremura.